Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar com você e por você. Escute o que eu vou te falar. No lugar da falta, Deus te dará fartura. Você crê, toma posse. Você que está me assistindo só. Você que está me assistindo com a sua família. Você que agora me vê e me ouve. Escute essa profecia que eu estou fazendo para a sua vida. No lugar da falta, Deus te dará fartura. Você lembra do que diz o poderoso Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor mandou eu te dizer que no lugar da falta, ele colocará fartura na sua vida. A Bíblia diz no livro de João, isso é muito forte. A Bíblia diz no livro de João que o Senhor Jesus estava no deserto e tinha uma multidão que seguia ele. Só de homens tinham 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que eles estavam seguindo o Senhor Jesus onde ele ia. Já estava anoitecendo, chegando no horário da viração. E os discípulos disseram para ele, Senhor, essa multidão está aqui te seguindo e eles estão com fome. Não tem o que eles comerem. Despede eles. Manda eles embora para que eles procurem algo para comer. Então o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz assim, dê vocês mesmo algo para eles comerem. E os discípulos disseram, Senhor, onde acharemos comida para tanta gente? Onde acharemos comida para essa multidão? Entenda que só de homens eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Imagine quantas pessoas não daria isso. Então o Senhor Jesus disse, alguém tem alguma coisa? E a Bíblia diz que disseram, tem um jovem que ele tem 5 pães e 2 peixes. O Senhor Jesus pediu. E quando aquele jovem entrega os 5 pães e 2 peixes na mão dele, a Bíblia diz que ele, escute isso aqui, que ele faz o milagre da multiplicação. E 5 pães e 2 peixes vão alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças. O milagre da multiplicação você já sabe que ele fez. Mas algo na Bíblia, um segredo espiritual, me chamou muito a atenção. O que o Senhor Jesus fez? Infelizmente falta em muita gente. Que você sabe que ele fez o milagre da multiplicação, eu sei que você sabe. Mas você sabe o que foi que ele fez? Antes dos pães serem multiplicados, os pães e peixes serem multiplicados? A Bíblia diz que quando aqueles 5 pães, meu Deus, é muito forte, e aqueles 2 peixes vieram para as mãos dele, antes dele distribuir para a multidão, antes dele multiplicar, ele pega aqueles alimentos que são muito poucos, levanta para o céu, e tomado por gratidão, ele agradece a Deus por 5 pães e 2 peixes. Ele agradece, ele dá graças a Deus. Ele tem um coração tomado por gratidão, ele apresenta ao Pai. E depois que ele dá graças por aqueles 5 pães e 2 peixes, simplesmente os pães e peixes começam a se multiplicar. Todo mundo come, todo mundo se farta, todos eles se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. O Senhor manda te dizer que no lugar da falta, ele colocará a fartura. Levante a mão mais uma vez e diga, eu creio nessa profecia. Aleluia. Agora a primeira coisa que eu quero que você entenda, nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos. Mesmo, eu sei que eu estou falando agora para ovelhas que estão passando lutas, guerras, na área financeira, mas eu sei também que eu estou falando com ovelhas que tem muita condição financeira. Cada um tem a sua condição. Mas eu vou te ensinar algo que é um segredo espiritual. Quando eu sou grato por aquilo que eu tenho, porque tem pessoas que infelizmente elas não sabem viver. Elas não percebem o que elas têm, por mais que elas tenham muitas coisas. Ela só dá valor para aquilo que ela não tem. Você entende? Se ela tem algo aqui, se ela tem um carro e o carro dela venha a ser um carro muito bom, mas ele não dá valor porque ele quer o carro de outra pessoa, ou seja, um carro igual, que é um bem melhor. E pessoas assim não alcançam a graça de Deus. Um dos milagres para você viver promessas na sua vida é você ser grato por aquilo que você já tem. Olhe ao seu redor. Você que está me acompanhando agora do seu lado, da sua casa, na sua sala, no seu quarto, você pode agora estar... Sua casa pode ser uma mansão ou sua casa pode ser muito simples. Seja grato. Olhe ao seu redor. Seja grato. Grata. Porque existem pessoas que nesse momento que você está me assistindo, agora ao vivo, às cinco e seis da manhã, ou você que me acompanha em outro momento, mas no exato momento que você estiver me assistindo, tem alguém que não tem um teto sobre a cabeça. Tem alguém que não tem um teto sobre a cabeça, tem alguém pensando que vai tomar... Como vai tomar café? Tem alguém pensando como vai almoçar? Tem alguém pensando onde vai dormir essa noite? Você entende? Então o Senhor Jesus ele mostra ali um dos segredos espirituais mais poderosos que existem. Qual é, meu bispo? A gratidão. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Ainda que você venha ter muito ou pouco, agradeça. Agradeça. Seu filho está aí na sua frente, quem está me assistindo? Eu estou todo arrepiado aqui. Não sei se dá para você ver por causa da luz. Seu filho está aí, quem está me assistindo agora que tem os seus filhos aí na frente de você? Os seus filhos que estão dormindo. Quantas pessoas agora estão com a mão na cabeça porque não sabem o que dá para seus filhos? Quantos pais agora estão desesperados porque o seu filho está doente, está entubado, está em uma UTI, uma CTI, está com câncer e seu filho, sua filhinha está aí então seja grata, seja grato, acorde de manhã para quem está primiciando a Deus agora e você que me acompanha a qualquer momento, agradeça a Deus. A gratidão te cura. Você sabia que a gratidão cura? Obrigado, Senhor, pela saúde, pela saúde que o Senhor me deu. Toque no seu corpo e diga. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor me deu. ainda que venha a existir alguma doença silenciosa em você, ou seja, alguma doença que você não sabe que tem, a sua gratidão mata esta doença, mata esta enfermidade. O Senhor Jesus ficou grato por cinco pães e dois peixes. Quem não é grato pelo pouco, nunca, mas nunca viverá o muito. Quem não é grato no pouco, nunca viverá a multiplicação. Estou aqui como um profeta de Deus para a sua vida para te dizer, nesse dia, encha o teu coração de gratidão. Você pode estar numa luta que for, numa guerra que for, mas se você fizer isso aqui, você está respirando e só isso já é o bastante para você ser grata e ser grato. Eu sei que você não é uma pessoa ingrata, eu sei disso, mas lembre-se de valorizar o sentimento de gratidão. Olhe para as coisas que você tem, olhe para as pessoas porque mais do que bens materiais é o seu filho, é a sua filha com saúde, é o seu pai, é a sua mãe vivo ainda com saúde perto de você, as pessoas que você ama. Dê graças a Deus. hoje, a nossa oração vai ser de gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu. Ainda que venhamos estar passando lutas e guerras, o Senhor sabe por quê, mas essa luta, essa guerra não vai matar a gratidão que há no meu coração. Eu aprendi que pessoas ingratas elas fecham portas onde elas passam. Pessoas gratas elas recebem o milagre. Antes de eu orar, eu vou colocar aqui um testemunho que eu recebi, eu coloquei meia noite, mas é muito, muito forte. Eu quero colocar aqui para você ouvir. É um minuto o testemunho, 60 segundos, mas antes, você que está aqui pela primeira vez e não me conhece, muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você está na maior corrente de oração do mundo. Eu quero que você se inscreva e faça parte dessa corrente de oração e a partir de hoje coloque em prática um dos maiores segredos espirituais que existem, que é a rotina espiritual. Todos os dias nós entramos aqui para orar às 5 da manhã, às 18 horas e também à meia noite. Amém? Aqui embaixo tem a palavra Inscrevesse da cor da minha camisa. Clique, só você clicar. Clicou na palavra Inscrevesse vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica também. Depois vai aparecer a palavra Todas, você clica. É só isso, como eu disse é gratuito, não paga nada. Quando você se inscreve, assim que eu entrar aqui da próxima vez, o YouTube vai te avisar que eu estou aqui ao vivo entregando algo da parte de Deus. Amém? Agora eu vou colocar um testemunho para você ouvir é 60 segundos. Então não esqueça, se você não é inscrito, clique aí em Inscrevesse. Eu vou colocar uma pausa aqui, tirar o fundo e vou colocar aqui para você ouvir. Olha que testemunho forte dessa ovelha querida. Bispo Bruno Leonardo, aqui é o Leonardo, eu sou da Serra no Espírito Santo e esse testemunho eu gostaria de passar para você. Como você pediu lá no YouTube, para não ficar muito grande, mas o meu testemunho é muito grande, eu vou resumir ele para você. Há um mês e meio atrás, cara, a minha filhinha de dois anos e sete meses, ela teve uma doença muito grave de vida ou morte, ficou exatamente 26 dias na UTI, o TIM, e através de um vídeo que eu recebi seu, que eu conheci você e através das suas orações, foi muito forte, eu tive a presença de Deus em uma das suas orações, o Espírito Santo de Deus apareceu para mim, foi muito forte, muito forte, muito forte. E nesse dia que o Espírito Santo de Deus, através das suas orações, que foi no Pai Nosso de uma das suas orações, o Espírito Santo de Deus curou a minha filha e depois de 26 dias ela teve sua melhora, saiu do hospital e está agora em casa recuperando 100%, fazendo tratamentozinho e Deus curou a minha filha e hoje sou muito feliz e através de ter conhecido você e suas orações, sou uma ovelha querida sua sim, faço meu dízimo, faço minhas ofertas, estou com o Senhor louco para conhecer e abraçar o Senhor muito forte. Espero que você possa passar esse testemunho para muita gente porque depois que eu conheci o Senhor e a presença de Deus, minha vida só tem a melhorar. Com a graça de Deus eu quero agradecer muito o Senhor e estamos aí, bispo, todo dia não falho, não falho nenhuma, estou na corrente de oração do Senhor e quero que Deus abençoe o Senhor também para as Suas grandes promessas Suas que vêm cumprindo de vários testemunhos de muitas pessoas porque Deus é maravilhoso e através do Senhor eu agradeço o Senhor e se Deus quiser o Senhor vai estar vindo na minha cidade eu vou estar vindo arrumando um jeito de ir ver o Senhor e dar um abraço no Senhor, tá bom? Ficaria muito feliz se o Senhor pudesse passar esse testemunho, tá bom, bispo? Glória a Deus é muito forte, né? O nosso Deus ele é fiel deixa eu colocar o fundo aqui nosso Deus ele é fiel o testemunho dele eu coloquei essa madrugada me tocou muito quando ele fala da criança dele então nós temos que ser gratos você viu que ele disse sobre a criança dele quantos pais nesse momento também estão com problemas com problemas com seus filhos e Deus tocou na criança dele entrou com a cura entrou com a libertação nosso Deus ele é poderoso nosso Deus ele é fiel eu vou orar com você e por você eu quero que você escreva aqui seu primeiro nome no comentário seu primeiro nome e a frase se você for homem os homens vão escrever sou grato ao Senhor por tudo que tem feito por mim as mulheres sou grata ao Senhor por tudo que tem feito por mim escreva aí que eu vou orar prepara o copo d'água tá certo lembre-se que 18 horas nossa rotina espiritual você vai preparar hoje à noite o pão e a água porque o pão representa o Senhor Jesus e a água o Espírito Santo glória a Deus nós vamos agora orar para quem quer saber o número para mandar seu testemunho você vai mandar um áudio curto como ele mandou dele anote o número aí 71 Salvador não esqueça do prefixo 71 Salvador 99279594 mande um áudio curto resumindo e a palavra testemunho tem que mandar a palavra testemunho tem uma pessoa da nossa equipe que fica com esse celular na mão só para receber os testemunhos tá certo ovelha querida 71 Salvador 99279594 vamos orar vamos Senhor nosso Deus e nosso Pai Pai querido e Pai amado Senhor graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida por tudo que o Senhor está concedendo para nós somos gratos pela nossa saúde somos gratos por termos um teto somos gratos pelo alimento que está em nossa mesa somos gratos Senhor pela nossa família somos gratos pelos livramentos que nós já recebemos e gratos pelos livramentos que nós recebemos sem saber que recebemos porque o Senhor nos livra o Senhor nos entrega livramentos nos livra de laços que muitas vezes nem estávamos observando nem o Senhor nos livra de males que nós nem percebemos porque o Senhor é Deus porque o Senhor cuida de nós graças te damos Pai pelo ar que nós respiramos graças te damos por tudo Pai somos gratos ao Senhor Tu és o nosso Deus somos gratos pelo ar que nós respiramos somos gratos meu Pai por estar orando nesse momento por estarmos compartilhando da Tua Palavra somos gratos pelas pessoas verdadeiras que o Senhor colocou em nossa vida somos gratos por cada benção que o Senhor nos deu e cada não que o Senhor também nos deu porque o não do Senhor também é livramento quando o Senhor não nos dá algo é porque o Senhor sabe que no final não será bom então somos gratos até pelo não que o Senhor já nos deu obrigado Pai Pai de amor Pai de misericórdia nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos pegue o copo d'água levante para o céu feche os seus olhos ore assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois Teu é o reino o poder a honra e a glória hoje e amanhã e para todos sempre e você diz amém diga glória a Deus minha ovelha querida e amada beba agora com calma esta água um pouco da sua água glória a Deus amém eu quero que você agora que você está debaixo da bênção debaixo da unção eu quero que você compartilhe com 33 pessoas que é o número de Jeová Geré e eu profetizo que quando você fizer isso todas as bênçãos de Jeová Geré virão sobre a sua vida e te alcançarão amém um recado para as ovelhas de Salvador domingo agora estarei fazendo a visita do profeta em Salvador e hoje 20 horas estarei disponibilizando as senhas lá no meu Instagram no meu stories Instagram Bispo Bruno Leonardo amém já entregamos senhas na igreja nas igrejas mas agora eu vou entregar no Instagram para quem não pôde ir porque estava trabalhando 20 horas eu libero as senhas tá bom lembre-se 18 horas voltamos ovelha querida que Deus e o céu te guardem que Jeová Geré te abençoe um beijo um abraço gratidão a Deus pela sua vida gratidão a Deus por esse momento que nós estamos aqui um abraço ovelha querida compartilhe e aí E aí